Não adianta você ter um sistema bom e você não conseguir utilizá-lo. Então, a NOMOS com ERP é excelente, ele é muito didático, ele é muito prático. Então, assim, a forma de você lidar com ele, de transmitir e passar o conhecimento, principalmente para colaboradores que tenham certas dificuldades, foi muito bem pensado, toda a equipe da NOMOS. É um sistema muito prático e didático. Música